Olá turminha, bom dia, boa tarde, boa noite. Eduardo, professor do curso de Bibliótica, curso da Compacta, curso de mestrado na unidade de Induaçu, Colégio Nogueira. Pessoal, espero que todos vocês estejam bem, começamos mais uma videoaula, e essa videoaula a gente chega num estágio bastante importante, porque nós chegamos um pouco mais da metade deste módulo, o módulo de manutenção e montagem de computadores. Eu só gostaria de dar um recado e reforçar para todos vocês que as aulas presenciais no Colégio Nogueira já voltaram, elas se normalizaram para o nosso curso de robótica. E a Compacta está tomando todo o cuidado de oferecer as condições que nós precisamos de higiene e de segurança para que nós retornemos às nossas aulas, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês abram a apostila na página 6868. Nós acabamos de vir de uma videoaula onde nós estudamos os drives do computador, a parte do hardware. São os drives de memória, tá bom? Então eu dei uma aula, fiz uma revisão e uma aula bem profunda sobre esse tema. Então eu acredito que ficou bem esclarecido, tá bom, pessoal? Lembrando que nós temos o nosso grupo de WhatsApp, onde é que vocês podem mandar todas as suas dúvidas, sugestões de matérias e conteúdos que a gente vê aqui nas nossas aulas online, tá legal? Então vamos começar a leitura, pessoal. A partir desse momento é feita uma recapitulação de alguns conteúdos que nós vimos lá atrás, uma forma de fixar o conteúdo que a gente aprendeu até aqui. Vamos lá? Bem-vindo à nova aula do curso de montagem e manutenção de computadores. Esta aula é um pouco diferente das demais, pois poderá realizar inúmeros exercícios para a prova, todos os ensinamentos aprendidos até o momento. É o que diz aqui na nossa postura. Lembrando que todo o conteúdo abordado aqui está dentro da nossa postura, então vocês podem consultar a qualquer momento da realização dos exercícios, pessoal. Tudo bem? Revisem as aulas. Vai ser importante. E vai ser um benefício a mais para vocês. Tá legal? Perdão. Se eu senti a necessidade, eu vou colocar trecho de algumas aulas junto com essa aula aqui, para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Então, pessoal, agora tem uma série de exercícios, como se fosse uma maratona, uma prova para a gente ver o que a gente aprendeu até aqui, certo? E nós começamos a falar, logo na primeira questão, pessoal, a gente fala de energia, de eletricidade. É uma das aulas que eu mais gosto. Foi uma aula bem dinâmica. Nós tivemos um vídeo bem interativo e bem didático aqui para vocês, tá? Na primeira parte, nós vamos falar de corrente contínua e corrente alternada. Então, é um exercício bem simples. Vocês não vão ter dificuldade para fazer. Vamos lá? Eu conto com vocês para fazer esse exercício, tá bom? Depois, pessoal, logo no exercício 2, com as informações aprendidas sobre fontes de alimentação, indique o modelo correto das fontes, baseada nos aspectos a seguir. Tem um capítulo bem curtinho, um texto bem curtinho, falando de fontes de alimentação, tá bom? Eu expliquei, dei alguns exemplos de bateria, da pilha, da fonte do notebook, no breaks. Então, lembrado dessa aula, pessoal, tranquilo. Não vai ter dificuldade e nem problema para vocês se realizarem, tudo bem? E aí, a gente vem falando de um pouquinho aqui, falando do multímetro, tá? Essa aula, pessoal, eu coloquei um vídeo. Lembrando que o multímetro, ele é um aparelho que serve para a gente medir as correntes elétricas e as suas voltagens. Eu coloquei um vídeo bem bacana, ensinando mais ou menos como se manuseia, tudo bem? É uma aula um pouquinho mais técnica, então eu vou pedir para que vocês se esforçam e leiam esse capítulo, tá? E se for muito difícil, respondam apenas às alternativas, que vocês se sintam seguros, tudo bem? Em sala de aula, eu vou explicar melhor, vou levar um multímetro e nós vamos fazer alguns exercícios na sala de aula. Certo? Beleza? E aí, depois, tem uma charadinha aqui, né? Complete contextos a seguir os ensinamentos da aula 3. Depois, certifique-se encontrando tais informações no caça-palavras. Tem que no caça-palavras aqui, onde é que a gente precisa procurar as palavras sobre o conteúdo que nós vimos lá na nossa aula 3, né? Então, aqui a gente tem alguns, eu já vou assoprar algumas questõezinhas aqui para você. Então, entre uma das palavras que nós encontramos aqui nesse caça-palavras, nós temos componentes. Está logo aqui na cara, tá bom? Depois, a gente tem modelos. A gente tem mais o quê? Me ajuda aí, galerinha. Placa-mãe. O que que a gente tem mais aqui? O que que a gente tem mais aqui? Eu já fui bom nisso, viu, pessoal? Mas hoje, olha, eu vou falar para vocês. Eu quero só achar mais uma aqui. Processador. Tudo está aqui, pessoal. Esse caça-palavras, tá bom? Então, a gente tem atenção aí para conseguir resolver esse caça-palavras, tá? Cinco. Faça a correspondência entre os equipamentos e os respectivos conectores. Eu dei uma aula quando a gente falou principalmente sobre a placa-mãe e de alguns conectores internos e externos. Lembra que eu falei, na parte de trás da CPU, tem algumas saídas, elas estão referidas com cores diferentes, pessoal, tá bom? Uma forma de localizar e saber para que serve, que cada um tem um formatinho e tem uma cor diferente, esse tipo de conector. Então, tem lá, conector rosa, conector azul, é para onde? Teclado, o microfone. Então, na dúvida, se você tiver um computador aí em casa, vai dar uma olhadinha. Então, assiste a aula que a gente já viu aqui. E você responde. Questão seis. De acordo com as imagens abaixo, o que é essa placa-mãe é off-board ou on-board, pessoal? Lembra disso aí? Eu pego bastante no pé para vocês terem essa atenção, se é on-board ou off-board. Se eu dar uma dica aqui, vai ficar muito fácil falar, né? Uma, ela é aplicada, ela é instalada na placa-mãe e a outra não é. Bom, ficou fácil, lembrou? Com certeza que vocês vão se sair bem legal, né? Pessoal, vamos lá. E aí, depois tem o exercício número sete, que vem falar das placas on-board e off-board, do chip sete. Coisa bem básica mesmo. Tem um caça-palavras aqui também, ó. Vai ficar bem fácil para vocês compreenderem. Bom, exercício novo. De acordo com o aprendizado da aula quatro, encontrem na cruzadinha as informações que completam o trecho a seguir. Aula quatro. Dá uma revisadinha para fazer esse exercício. Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, tá bom? Exercício nove. A classificação dos processadores é feita de acordo com três aspectos. São eles. A aula de processadores. Pessoal, eu falei bastante de processador, certo? O processador, ó, é o cérebro do computador, tá bom? Dá uma olhadinha nessa aula lá e não vai ter nenhuma. dificuldade, tudo bem? Pessoal, questão número dez. Tá bem fácil, tá? Na aula cinco você aprendeu sobre memórias. Beleza? Só continuando do último vídeo aqui. Então, vamos lá. A memória não tem nem o que falar. O nome já diz, né? É a memória do computador. Esse hardware, ele serve para a gente guardar todas as informações. Nós temos dois tipos de memória no computador. Uma que guarda as informações que são mais importantes e relevantes para todo o sistema funcionar. Então, elas ficam guardadas ali no computador e não se perdem. A outra, ela guarda apenas informações momentâneas. Elas ficam ali gravadas enquanto eu estou utilizando o computador. E depois que eu desliguei, essas informações, elas são perdidas. Tá bom? Dei a dica da resposta, hein? Que legal. E aí, onze, conteúdo. Um processador processa as informações. Uma pecinha tão pequena, porém ela é fundamental. Sem ela, não adianta eu dar comandos. Não adianta o sistema passar informações, porque o computador não vai conseguir processar e dar continuidade na informação. Lembram de aula de processadores? Eu coloquei um vídeo bem bacana falando dos tipos de processadores e de como funciona esse hardware. Legal? Questão número doze. Ele pede para você ordenar as palavras. E essas palavras, ela vem falando sobre placa. Placa de som. Placa de vídeo. Certo? Tá bem fácil. É só prestar um pouquinho de atenção e também ter imaginação. Olha só o que diz no finalzinho da página 71. Parabéns. Você acaba de reforçar o seu conhecimento com alguns dos exercícios baseados no aprendizado da aula dois até a aula oito. Portanto, você já está apto para dar continuidade ao curso. Então, continue se empanhando e assim garantir o seu sucesso no mercado profissional. Bacana? Ana, são doze exercícios bem dinâmicos e apresentam aí, pessoal, seis módulos. Tá? Bacana? Pessoal, na aula 72, tá? Vou explicar para vocês esse assunto. Ele vem falar de como nós fazemos a instalação de um sistema operacional. Esse sistema em específico é o sistema Ubuntu. Nós não vamos ver isso no nosso curso, tá? Esse sistema operacional, ele é bem específico. Então, nós vamos pular esse conteúdo. Por que a maioria de nós utilizamos o sistema operacional do Windows, tá? Normalmente é o Windows ou então é o Linux. Mas nos computadores domésticos, a maioria desses sistemas é o Windows. E nos computadores empresariais também, tá? Algumas máquinas específicas que rodam alguns softwares específicos, como por exemplo, de criação de imagem e de vídeos, tá? Eles utilizam o sistema Linux. Então, nós vamos ver o Windows 10. Na nossa postila é o Windows 7, porque era o mais comum até um pouquinho de tempo atrás, quando começamos a dar esse curso de manutenção e montagem de microcomputadores, beleza? Tá bom? Então, nós vamos pular esse módulo que fala da instalação do sistema operacional Ubuntu. E pra onde é que nós vamos? Lá pra página 79, beleza? Certo, galerinha? E aí, ele vem de o que é o sistema do Windows 7 e de como faz a sua instalação. É uma coisa bem básica e simples, certo? Eu vou colocar um videozinho que explica como faz essa instalação e também o que é esse sistema operacional. É程 de de 30º? Litra? É程 de 30º. Número? É程 de 30º. É程 de 30º. Legal. E IN That's it. Super네요. A CIDADE NO BRASIL